Olá, você que tá acompanhando o repórter, fala sério, há dois homens, se encontra aqui, tá num blog com dois indivíduos, né, já se encontra aqui, o Rabecão já foi buscar esses dois corpos, é lá da região de Quixaveira, o pessoal já tá tirando aqui, é suposto a informação, qual foi pegada, houve confronto com a polícia militar e se deram mal, né, e se encontram os dois corpos aqui no IML, não tem identificação ainda até o momento, né, talvez seja de fora, né, de outra cidade, enfim, mas tá aqui e essas informações, qual a gente tá passando pra você, aqui diretamente do IML de Jacobina, chegou agora o Rabecão, a perícia local, já pegaram os corpos lá na localidade, né, e o pessoal tá tirando, nesse momento, você tá vendo só o barulho aí das gavetas, puxando aí esses dois indivíduos, a informação que houve um confronto, e já viu, né, quando há um confronto assim, se dá mal, né, e tá aqui já os corpos, a polícia militar bem atuante lá na localidade, né, a gente não pode passar mais informação, qual, aqui a respeito desse confronto, e lá na região de Quixabeira, distrito lá na comunidade, olha aí, então o pessoal tá aí, são homens, dois homens, e deve ter a idade de 35 anos por aí, é, supostamente, é, a informação que ele vinha, eles vinha trocando terror naquele, naquele distrito, São José, aquele meio ali, né, e a gente registrando pra você, nessa manhã, manhã de segunda-feira, é um pouco pesado, triste, quando acontece isso, né, a gente, é, a família que sofre, né, os pais, os pais, quando descobrem, é, sente muito, mas, daí é um, é, mais, é, dois homens, né, chegaram aqui, dois corpos, já aqui no IML, pra ser liberado aí, eu sou o repórter, fala sério, retorna aí nos estúdios, rádio Jacobina FM, rádio Jacobina FM,